Eles ergueram com os membros fiéis, com seus dinheiros, venderam carros, venderam casas, venderam terrenos, se sacrificaram e foram do país, compram negócio para vir, porque até pessoas da Lebra venderam suas coisas, milho, zinguba, para dar, não dá para subir, é para erguer essa segredade. Agora hoje o Estado dá as coisas, Luís Ribeiro, nós dissemos, o senhor presidente disse que vai resolver, porque a justiça está lendo, como é que esse Luís Ribeiro quer ir retomar e as igrejas, amanhã devem dar o culto, as igrejas não são do Luís Ribeiro, não é do Estado, porque não saiu nenhum dinheiro do Estado. Quando vocês querem, vão pedir o vosso dinheiro que eu vou ir roubar, que eu vou ir roubar, nós nunca roubamos o vosso dinheiro, nós somos apenas a que agregamos as igrejas, então não aceitamos que nenhum reformado retome as nossas igrejas, então se é deixado, o Estado não vai lá nos deixar, vamos caivar as igrejas, vai sair morte, vai sair morte e sangrante, vai sair morte e sangrante, porque as igrejas, nós aturamos muito. E vocês pensaram que não estávamos do lado do Luís Ribeiro, não estávamos do lado do reformado, somos nós, nós quem trouxe aqui a igreja, é o Bíblio do Marcelo, vem com o brasileiro, e nós aceitamos o brasileiro como nosso líder, não aceitamos nenhum, porque esses quando vieram, eles juraram, a dizer que nós queremos, que nós viemos para servir. Agora, como é que hoje querem roubar? Vocês estavam molando, não é de quem, porque o próprio pastor disse, a dizer, o João disse que nós estamos costados, então não estávamos a esperar, apesar que isso sabe porque não há nenhum crime na igreja, derruba, não há crime, essas igrejas foram heridas com o nosso dinheiro, então nos devolve as igrejas ou nós vamos queimar as igrejas, devolva nossas igrejas ou vamos queimar as igrejas.